O marítimo teve uma visita especial nesta quinta-feira. Van der Straten, guarda-redes belga que fez mais de 100 jogos com a camisola verde-rubra, nos anos de 1997 a 2000, está de férias na Ilha da Madeira e, como não podia deixar de ser, visitou as instalações do clube, que estão muito diferentes do tempo em que era jogador maritimista. É outro mundo, é incrível. Barreiros também, é um muito bonito estádio. E aqui também, no Santo Antônio, mudou tudo. Vi o Sol Aralvada, o campo para treinar, eu mesmo. O meu resto é tudo novo. Esta escola, o ginásio, tudo é espectacular. Van der Straten admitiu, acompanhado pelo seu filho, que já tinha muitas saudades da Ilha da Madeira e do Marítimo, clube que tenta sempre que pode acompanhar os resultados. Estou a ver sempre os resultados na segunda-feira, classificação. E faz sempre bem quando o Marítimo ganha. E desde que eu cheguei na Madeira, o Marítimo ganhou duas vezes, traz sorte. No final da visita, o presidente Carlos Pereira ofereceu ao ex-guarda-redes um quadro com o cadastro dos jogos, que fez como jogador maritimista, e ainda ofereceu uma camisola personalizada com o seu nome. Muito obrigado.